beleza pessoa continuando aqui nossa jornada todo mundinho de saúde e eu vamos lá eu já li na colinha aqui que eu vou ter que ir no telhado gente no telhado não dá pra ir por aqui eu posso vir aqui vamos lá então vou meter bala eu falei que ia meter bala não quero saber quero que venha essas baratinhas são muito chatas vou tentar matar elas na pistola vamos ver beleza quantas balas de pistola tem 94 de 12 tenho 8 vou usar aqui o último nada tem mais beleza vou me equipar aqui eu tenho um procedimento que tinha bicho pra caralho ah meu deus não 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 ah Da puta Ah não, você errou essa bala Seu viado Viado Ah meu Deus Estou só com os medkits agora Estou fudido Vamos subindo Subindo mais um andar aqui Mais um Beleza, acho que eu estou Aqui mesmo Vamos usar a bolinha ali No primeiro buraco Não posso nem Falar em buraco, porque está foda Vamos aqui usar Aquela bolinha Uai cara Agora você pode, não? Até conferir o buraco aqui Agora vamos usar aqui Usa aí Beleza Vamos seguir na calha aqui Para ele ver que tem uma chave aqui Tem uma chave Beleza Vamos abrir a válvula Vamos ter que ir lá embaixo Pegar essa chave Como que eu saio daqui? Que eu estou perdido Eu quero só a saída Achei você Descendo Ah não Mas aí é roubado demais Ah não, mas aí é roubado demais Eu tenho que ir Eu estou no primeiro andar Quero mapa Tem que ir pegar a chave Então eu posso vir por aqui Só que eu acho que vai ter bicho aqui Não? Ah Maravilha Aqui a chave Maravilha Já peguei Agora Depois que a gente pegou Vai para o segundo andar E entre na library reserve Vamos aqui Segundo andar Libreira e reserve Então vamos voltar por aquele caminho Vamos entrar no segundo andar Libreira e reserve Vamos subir Novamente Libreira e reserve Então nesse primeiro corredor aqui Vem Vem Quero meter bala Vem 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 Eita Beleza Parece que era só Libera a reserva Final do corredor Aqui Maravilha Aqui pelo menos não tem nada Ou tem um kit ali Ai 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 meu Deus Que barulho é esse Não faz isso não Deixa eu pegar o mapa aqui Que eu to ficando com medo Entre a porta ao lado Para se livrar e ler o livro Vamos ler o livro então Então livro aqui Ouvindo isso o caçador Armado com arco e flecha disse Eu matarei o lagarto Mas ao encontrar o seu oponente Ele parou provocando Quem tem medo de um réptil Com isso o furioso lagarto Gritou Eu vou engolir você Com uma só mordida Então a enorme criatura Atacou com as mandíbulas abertas Era isso que o homem queria Calmamente Sacando o seu arco Ele atirou na boca do lagarto Facilmente a flecha voou Perfurando o estômago indefeso E o lagarto caiu morto Uai Isso é de um velho Conto de fadas Lembre de ter lido Conto de criança Daí ele faz uma reflexão Isso que é legal Então beleza Leio o livro Você vai me ensaiando Corredor oeste deste Desse trancando a porta Para o corredor ao lado Entre na primeira Classroom Tá Vou entrar E desce apenas E desce a escada Perto desta sala Para voltar ao primeiro andar Então beleza Vamos aqui Então a gente tem que vir aqui Abrir estas portas aqui E descer Escada Vamos lá Torcer para não encontrar Muitos inimigos Provavelmente vão encontrar Não é aqui É na outra porta Nesta porta aqui Beleza Vamos entrar aqui Na primeira Classroom Vamos olhar o banquinho Banquinho Ok Eu ouvi um barulho ali Nada Amigável Beleza Aqui maravilha Que eu vou ficar cercado Cadê vocês? Ai Nossa senhora Tomei uma descadeirada Tomei uma descadeirada Meu Deus Vamos aqui Aqui nada Pelo jeito né Ah Um recarregador de life Maravilha Vamos ver o que que tem Aqui Eu já vou usar ele Não vou deixar Tomar mais um hit Aí eu uso ele Ah Aqui nada Vamos ver aqui Desse outro lado Se tem alguma coisa Ah Caralho Ah não Se esbarate Gastando mais algumas balas Aqui Nesse estilo de uma puta Eu devo estar Exatamente Como eu imaginei Deixa eu ver aqui Meu Deus Ah Escada Sala primeiro Andar não Esquecendo de estrancar a porta ao lado Estará perto da enfermaria Estranca o portão ao lado E desço a escada Para chegar a uma caldeira Com duas válvulas Eu estou com a impressão Que está chegando Chefão E eu estou Fudido Né Vamos descer aqui Nem vê ter bicho Não vem ter bicho Aqui Maravilha Vamos descer mais uma Que a gente vai estar Na caldeira Tem que me dar bala Nessa pô Acho que essa aqui É onde eu pego Umas balas Uma bala de 12 Brother Não Eu quero de pistolinha Porque pistolinha É massa Beleza Eu não lembro agora Não Escolha essa aqui Na válvula da esquerda Escolha a segunda opção Beleza Agora aqui Acho que deu Hein Oh Maravilha Pessoa Vamos lá Me deseje sorte Né Vamos ver O que a gente vai fazer Aqui Ai meu Deus do céu Ah É o chefão Tenho quase certeza Que é o chefão Ah Não tô gostando disso Não Essas bolas tem que dar Já é a quinta vez Que eu tento passar Esse chefão Pessoa Deve ter cortado O vídeo Porque ninguém merece Cá vendo eu morrer Mas vamos lá Dá um avanço Aqui no começo Aqui Uma bundinha Descarreguei um pente De pistola E nada Essa primeira parte É meio chatinha mesmo A segunda Que é tensa Ah Aí Essa parte Agora É o capiroto Que eu vou de doze Eu tenho que esperar Ele abrir a boca Ali pra Meu Deus Tem que ter um jeito Mais fácil De passar Esse filho da puta Um tiro na boca Vim que eu tô pronto Pra você Pode vir Dois tirinhos na boca Só recarregando aqui Pra garantir Ele vai dar o rolê Pro outro lado Véi Vamo aqui Vamo dando ré aqui Vamo aqui Ó Esperar Aí ele O negócio É dar tiro Dentro da boca Dele Porque aí Ele morre Não acredito que eu matei Ah Moleque De doze Você não ganha Até servida A bala A bala É servida Porra Porra Que não Que não Que aroeira Agora tem um videozinho Da Alessa Pessoa Que isso O que foi isso Que dublagem Sensacional Que diabos Era aquilo Onde eu estou Isso é a sala Da caldeira Que você tá vendo Aqui Beleza Então vamo aqui Tamo na caldeira Pelo jeito O mundo bizarro Se foi Pegamo aqui A K Gordon Kay Vamo pro primeiro andar Da escola Pra escutar o sino Da igreja E sai da escola E vai pra vila Da rua Bradbury Então Vamo aqui Parece que a escola Voltou normal Voltando pro mundo Normal Vamo aqui Olha Ainda tá de dia Que maravilha Que maravilha Assim eu já gostei Vou pôr a pistola Aqui Porque Tô até me sentindo Seguro Olha só pra você ver Eu uso um sino Tá Beleza Vou olhar no mapa Onde tem a igreja Vai marcar lá Aqui ó Valkan Church Vamo lá na igreja Vou sair da escola pra cá Né Eu não lembro agora Tô perdido Pra cá Pro lobby Destrancando tudo Tá trancado de dentro Mary Mason Harry Mason Mary Mason É o cantor Seu burro Vamo lá Pessoa Vamo lá Na escola É Vamo lá Na igreja Então Sega pela Bradbury Tendo acesso ao quintal Onde pousará Usar a chave Na porta Viala Deve ser isso aqui Né Deve ser essa Viala aqui Mas vamo aqui Vamo aqui Então Deixa eu ver Eu já tô Direção a ela Já tô reto Não Tem que descer um pouquinho Agora pode vir bicho Vou correr mesmo Chega de pânico Que eu decidi mais Da impressão Né É aqui Aqui tem uma Viela Vem aqui pertinho Aqui Nas calçadas Às vezes eu acho Balas nos banquinhos Não sei se é Essa Viela Não tô muito Confiante Nela Aqui Nada Nada Aqui Ah Meu Deus Toma na cara Nossa Foi destruído É aqui mesmo Não Aqui É aquela Casinha É aquela Casa Não é Ou não É É aqui mesmo Olha que legal Vé Olha a bala ali Meu Deus Tô até emocionado Eu vou salvar Por aqui Pessoa Só que não Vou chegar lá Na igreja Porque lá na igreja Eu lembro que salva Vamo aqui Tem mais alguma Coisa ali Não Mais nada ali Não Aqui também Não Onde eu saí Aqui Ah Que maravilha Eu vou subir Aqui agora Vai ser Não é que aquela Casa da Ah Eu não subo Aqui Onde que eu vou Aqui então Fica Eu não subo Aqui Tô fudido É Tô sentindo Que eu vou ter Que voar Ah Não Onde eu estou Indo aqui Deixa eu ver É Não tem jeito É nessa Viela aqui mesmo Entrei ali Pra pegar Bala Foi bom Que eu peguei Bala Olha Olha Tem um negócio Aqui Maravilha É nessa Viela aqui Ah É né Que tá fazendo Barulho Com certeza Né Vou meter Bala No C Fih Vem cá Eu quero você Foge de mim Não Parece Acho que tem cachorro Vambora Não quer aparecer Então vambora Se aparecer Isso ia meter Bala Vamos Seguir pra igreja Aqui né Pessoal Vamos Seguindo aqui Pra igreja Não A gente está bem Aqui na esquina Deixa eu ver Aqui Isso mesmo Beleza eu acho que vai ter aqui era você tocando aquele sino? eu estava esperando por você foi previsto pelo Giromancer do que você está falando? eu sabia que você viria você quer a garota, certo? a garota? você está falando de Cheryl? eu vejo tudo você sabe de algo sobre ela? diga-me afasta-se nada se ganha quando se trapaceia em alguma coisa você deve seguir o caminho o caminho do ermitão oculto por Flaurus o que você está falando? né? aqui há Flaurus ela pode ultrapassar as paredes da escuridão e contra-atacar a ilha do mundo supermercado isso os ajudarão vá depressa ao hospital antes que seja tarde do mar espere não vá ainda FDB vai depressa ao hospital o cara tem uma arma por que não põe uma arma na boca dessa mulher aí e faz ela falar né mano? muito mais fácil né velho peguei a chave da ponte dei mais um recarregador de life aqui vamos ver se tem mais alguma coisa aqui acho que não tem mais nada né? pode sair ahhh beleza vamos para a gas station e siga para o norte na rua Block então vamos para a gas station eu lembro que na igreja salvava velho só que na igreja salvar é é pleonasmo né? ali ó falei não estou doido? é isso pessoal eu vou deixar o restante para o outro vídeo isso que já ficou bem longo então é isso vou respirar e um beijão pessoal